Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro direto da redação, mais uma semana se iniciando por aqui as atividades e eu já estou aqui cedinho pelos estúdios da TV Web colhendo as principais informações para você que acompanha o jornalismo. Eu vou começar aqui trazendo direto para o município vizinho aqui de Canaã dos Carajás, estou falando de Parauapebas, sobre o concurso público que teve na cidade. Inclusive, um candidato dedurou fraude durante a realização do concurso. Vamos acompanhando aqui com mais detalhes essa informação? Isso mesmo, segundo denúncia uma galera que prestou o concurso para as vagas de agente de saúde da Palmares 2, mora na verdade muito longe de lá. O edital assegura à Prefeitura de Parauapebas um levantamento à devida comprovação de informações de endereço, o que pode complicar a vida de quem deu aquela metrinha básica para se dar bem no maior sertame municipal da história. Um candidato ao cargo de agente comunitário de saúde da Prefeitura de Parauapebas decidiu fazer uma geral na lista de aprovados divulgado pela banca organizadora FADESP e concluiu que houve fraude na indicação de endereços de um incontável número de candidatos que estão com nota suficiente para se classificarem dentro do limite de vagas. E não apenas isso, ele dedurou a galera ao Ministério Público esta semana. A informação foi levantada com exclusividade pelo blog do Zé Dudu. A lista de candidatos que, segundo o denunciante, não residem na zona para a qual prestaram o concurso é extensa, mas o blog vai preservar os nomes a fim de não atrapalhar nas investigações. A lista chegou à mesa do promotor Mauro Guilherme Messias, titulada a 4ª Promotoria de Justiça. Na denúncia, o candidato dedura a situação específica para a lotação da Palmares 2, onde algumas das notas mais altas seriam de candidatos que, na verdade, residiram nos bairros Liberdade, Vila Rica, Beira Rio e da Paz. Se isso se confirmar, os candidatos podem ser eliminados do sertame por prestações de informações falsas. Continuando de mais informações, agora direto do município de Mãe do Rio, onde 4 pessoas morreram em confronto com a polícia. Vamos entender melhor este caso? Olha só, trazendo com mais detalhes, policiais, civis e militares do município de Mãe do Rio, no Nordeste do Pará, mataram em confronto 4 homens em uma casa que foi alugada para servir de esconderijo. Eles usavam armas e munições de grossos calibre. A ação ocorreu nesta última sexta-feira, na Rua do Arame, na sede do município. Uma pessoa foi presa em flagrante e outra conseguiu escapar. No local, as equipes das delegacias de polícia de São Domingos, do Capim e Mãe do Rio, com apoio da polícia militar, encontraram diversas armas de fogo. Entre elas, 4 fuzis, uma espingarda calibre 12, além de uniformes policiais falsos e outros objetos. Segundo informações da polícia, há suspeitas de que a quadrilha seja integrada por pelo menos 6 pessoas. Todos suspeitos de participação no sequestro e assalto de um empresário e da família dele em São Domingos, do Capim. Fato registrado na última segunda-feira, dia 16. Depois do crime, em que os marginais tomaram dinheiro, objetos de valor e ainda humilharam as vítimas, eles fugiram e se esconderam em Mãe do Rio. As informações dão conta de que os bandidos são do estado de Pernambuco e podem estar envolvidos nos assaltos a bancos ocorridos em Garrafão do Norte e Pichuna do Pará no estilo Vapor ou Novo Cangaço. O que ainda está sob investigação da polícia civil na zona guajarina. Em poder da quadrilha, além de várias armas longas e de alto poder de fogo, foram encontrados instrumentos usados por assaltantes de banco, como alicates de pressão, chaves e serras. Além de rádios transmissores, o que leva a crer que havia planos de muitos outros assaltos na região. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia de polícia civil de Mãe do Rio, onde foi lavrado o alto da resistência, a arja vista que os policiais foram ao local após denúncias anônimas apontarem para o bando e as atitudes suspeitas na rua. Para fechar o quadro direto da redação, agora em Ourilândia, infelizmente um funcionário da mineradora Vale faleceu, exatamente. Trazendo aqui com mais detalhes, essa situação foi na tarde de sábado, onde Robson Miranda de Abreu, de 37 anos, morreu em um acidente de trabalho na unidade Onça Puma, na cidade de Ourilândia do Norte. Robson, que era técnico especializado em manutenção, estava realizando um trabalho em uma altura de 12 metros, quando ocorreu o acidente. De acordo com a mineradora, o técnico foi atendido pelas equipes de socorro da empresa, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Robson era técnico especializado em manutenção e trabalhava na mineradora há 12 anos. Ele era filho com o único e morador de Tucumã, casado e pai de quatro filhos. Segundo informações da empresa, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Em nota, a mineradora disse que lamenta profundamente a morte do seu empregado e que está prestando todo o apoio à família e que irá fazer uma apuração rigorosa das causas do acidente junto com as autoridades competentes. Com essas informações, o Direto vai ficando por aqui. Eu espero você na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho